E o Filipe Coutinho fez sua estreia aí como titular pelo Vasco aí desde a sua volta e veja os principais lances do meio campista durante a partida aí. E esse cara aí, e esse cara aí, Filipe Coutinho, o homem tá de volta. Após 14 anos voltou ao clube em que foi lançado em 2009, conquistou o título europeu e aí jogou em gigantes, né, na Inter, no Liverpool, no Barcelona. Bom, esse vai ser o segundo jogo já, o primeiro como titular nesse retorno. Dani Moraes, e o impacto que pode trazer Filipe Coutinho? É, um impacto importante. A gente sabe da qualidade do Coutinho, claro que ele tem que recuperar toda a forma pra entrar bem, já teve um pouquinho de tempo, mas é muito importante, né, dentro dessa virada do Vasco já conseguiu algumas vitórias, tá num posicionamento melhor, mas precisa ainda crescer, né. O Rafael Paiva, desde a chegada dele, ele conseguiu equilibrar um pouco mais o Vasco, né, com dois volantes de mais marcação, Matheus Carvalho e Hugo Moura, mas a peça que precisa encaixar ainda é o do meia, né, o do meia de ligação, do cara que se junta ao ataque, já teve, né, o Praxedes, já teve o Estrela. Vem Grêmio, vem Vasco pro campo da arena. Mas a empolgação é tão grande que a criança nem lembra, né, que tá tomando chuva de entrar com o seu ídolo. Filipe Coutinho, primeira partida que ele começa neste retorno ao clube que o lançou. Temos a execução do... Nos próximos meios de semana, Copa do Brasil e tem também Libertadores da América. É uma maratona, mas o Vascão também tem Copa do Brasil. Tá chovendo em Santa Catarina. Liga Felipe Coutinho. Piton. Estamos revendo aquele carrinho do Rodrigo Elias. Piton, tenta a conexão direta, Felipe Coutinho. Domina o Coutinho. Perigo, a água, sendo protagonista também. E aparece Felipe Coutinho pra aliviar. Matheus escolhe tocar pro Felipe Coutinho. E ele escolhe... Tem o Vilaçante. Bota pra frente. Ele contra o Felipe Coutinho. Mistas. Gol do Atlético Paranaense na Arena Pantanal. Cuiabá 0, Atlético 1. Acá, Cristaldo tentou botar no meio. Boa antecipação. O Paulo Henrique tava bem postado por ali. E agora o Coutinho. Ele contra o Vilaçante. Dois talentos das duas equipes. Coutinho tava pegando a sobra. Jogo de volta. Esse ainda com o local a definir. A gente tava falando sobre essas indefinições. É possível que a arena... Bola alçada. O jogo recomeça. Depois de uma longa pausa. Você tem que ter... Você tem que ter dois times. Você tem que ter alternativa. Hugo Moura. Dominou. Já botando na frente. Felipe Coutinho. Bate de... Quando chegar a meia hora de jogo. Um pouquinho mais de 40% de bola rolando. Aí a finalização... Mas dentro do campeonato, né? Márcio, a gente tem que enaltecer o Cruzeiro aí, né? Do Franca, recuperação. Trouxe aí muitos reforços de qualidade. É um nível desse campeonato brasileiro, né? Em relação... Antes. E evita a saída em lateral. Conseguiu tocar pro Coutinho. Aí a qualidade do Coutinho. Faz o passe. Conversa no domínio. Felipe Coutinho. Vai ter dividida com o João Pedro. Chega antes o João. E essa bola não saiu. Rente a linha lateral. Coutinho. Pendurado no jogo. Soteldo faz o passe no meio. Hugo Moura afastou mal. Tentou ali meio de chaleira. O viraçante dominar essa bola. Mas é marcado pro Galo. Felipe Coutinho. Lá vai ele. Cheio de carinho pra ajeitar essa bola. Na parada pelo alto. Bola viajando. Sobe. Bate bola de calcanhar o Pavon. Consegue o Grêmio ser envolvente em alguns momentos. Mesmo com esse gramado pesado. Reinaldo contra... Pode ter sido o Pavon. Vamos ver. A gente vai checar e passa pra vocês. Felipe Coutinho bate na barriga. Tchau. Tchau. Tchau.